O que interessa da união estável é que, mesmo que eu faça um contrato de namoro, não vai adiantar muito dizer que ali é um namoro, porque a união estável é o contrato realidade, como no direito do trabalho. E, como se diz em direito civil, é um ato-fato jurídico. Então, união estável é um ato-fato jurídico. Você pode escrever que é ou escrever que não é, como na relação de trabalho. Não adianta se falar que não é empregado. Se preenche os requisitos da relação de emprego, tem ali um empregado. Da mesma forma, a união estável é um ato-fato jurídico. Claro que vocês vão dizer, mas então não adianta fazer contrato de namoro, não adianta fazer contrato, porque eu já vi até escrituras públicas sendo derrubadas. Não, adianta. Ele é um indicativo. É a mesma coisa de colocarmos, por exemplo, num contrato de união estável, sobre futura pensão alimentícia. Adianta? Não, é só um indicativo, porque a pensão alimentícia, no fato, tem que ser atual. Mas pode dar alguma indicação, algum indicativo. E isso, obviamente, gente, que tanto faz ser na união estável. A união estável pode ser homoafetiva ou heteroafetiva. Tanto faz. E aí Obrigado.